. 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 Olha lá, você viu esse que fez o André entrar. Aí nessa altura aqui vai aparecer o que já vai estar sem o lado do canto. Não dá pra nem ficar nada nesse. Câmera muito, muito firme. Fica muito a casa, se você não viu o pai é melhor. Vamos ver a ordem disso aí se ele tá com a bola cláfrica. Pô, você viu o carro só vem cravando lá mesmo. A boletão, cara, que vale a boletão. Não, mas nem arrebenta o carro. Não, mas eles usam três temas.